Quando tem um cabelo quimicamente tratado, você precisa ter uns cuidados diferenciados, principalmente quando você vai... Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o terceiro episódio da websérie Cabelos Masculinos. Nessa websérie eu já falei sobre como você identificar o melhor corte de cabelo pro teu formato de rosto. Já falei sobre como você cuidar do seu cabelo, tipo, desde o beabá até um tratamento um pouco mais avançado. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre como você cuidar do seu cabelo se ele for quimicamente tratado, ou seja, se você alisou o seu cabelo ou se você pintou. Vou dar essas dicas nesse vídeo aqui. E o próximo vídeo, o quarto e último episódio dessa websérie, eu vou falar sobre quem tem cabelos grisalhos e pra quem tá com queda de cabelo. Ou pra você prevenir queda de cabelo, você que não quer ter queda de cabelo, também vou falar sobre isso lá no último vídeo. Se vocês tiverem ouvindo uns barulhos aí de espirro, bebendo água, comendo ração, é Lukezinho que tá aqui fazendo a farra aqui no chão. E aí, enfim, se tiver ouvindo esses barulhos aí, releva que é ele. Ele espirra, ele tosse. Ele só não é muito de latir, mas fora isso, ele faz uma zona aqui. E aí, dependendo de quando você esteja assistindo, todos esses vídeos já estão postados aqui no canal. Dá uma olhada aqui no card que você já vai conseguir assistir a websérie completa por aqui. Se você estiver assistindo em tempo real, que eu estiver postando, segura que vai vir o próximo episódio aí, beleza? Se liga aqui, hein, Luke. Se liga aqui que vai ser top, hein. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa falar aqui é vamos quebrar tabus. Gente, homem cuida do cabelo sim. Na verdade, deveria. Se você é homem e não cuida do teu cabelo, por que você não tá cuidando do teu cabelo, né? Você cuida de todas as partes do seu corpo, pelo menos você deveria cuidar. Porque, né, o corpo não tem nada que seja mais nosso do que o nosso corpo. Isso é o que tem... o que a gente tem mais nosso nessa vida e que acompanha a gente todo dia, a vida inteira. Porque se algum dia você sair de casa sem o seu corpo, acho que você não vai estar mais vivo nesse caso, né? Então, cara, a gente precisa cuidar do nosso corpo. E aí, é isso. A partir do momento que o cara decidiu, de repente, pintar ou alisar o cabelo, uma coisa precisa vir junto com essa decisão. É a questão de... os cuidados com o seu cabelo, eles devem ser redobrados. Porque, assim, cabelo quimicamente tratado, se você não cuidar dele da maneira correta, olha, é ladeira abaixo. O negócio fica crítico. Uma vez eu pintei o cabelo, quis pintar o cabelo de loiro. Cara, foi uma, assim, foi uma surpresa pra mim. Eu sabia que, a partir do momento que eu pintasse, eu ia ter que ter mais cuidado com o cabelo. Mas foi assim, nossa, cara, o... um dia que eu não cuidava direito do cabelo, ele já ficava todo espigado, todo ressecado, toda a ponta toda ressecada, porque a tintura faz isso com o cabelo. Então, por isso, a gente precisa redobrar os cuidados. E nesse vídeo aqui, eu vou te dizer quais são os cuidados que você deve ter. Primeiro passo é começar pelo beabá, né? Lavar o teu cabelo com shampoo e condicionador. Ok, isso é básico, mas sempre tem um desavisado por aí. Então, é bom a gente reforçar, porque eu aprendi uma coisa. O óbvio, ele só é óbvio quando ele é dito. Se a gente não fala o óbvio, ele começa a deixar de ser óbvio. Então, é isso. O primeiro passo é, você precisa lavar o seu cabelo com shampoo e condicionador. E aí, você precisa de três linhas diferentes. Uma linha de hidratação, uma linha de nutrição e uma linha de reconstrução. E aí, você pode falar, beleza, tia, como que eu vou usar três linhas diferentes de shampoo? Vou botar um pouquinho em cada mão, misturar tudo e passar no cabelo? Não. Óbvio que não. Porque se fosse isso, já existiria um shampoo, um produto que fosse, sei lá, três em um, hidratação, nutrição e reconstrução. Não existe porque são tratamentos diferentes. Não tem como você fazer tudo de uma vez só. Porque, né, são passos que você vai dando ali. E pra isso, você precisa de uma ordem de quando você vai usar cada uma dessas linhas. A linha de hidratação, a linha de nutrição e a linha de reconstrução. E existe uma coisa chamada... É... Fuxa o nome. Existe uma coisa chamada cronograma capilar. Que é a ordem de como você vai usar esses produtos no seu cabelo. Mas calma, fica tranquilo. Porque aqui no canal, tem um vídeo que eu mostro pra vocês como fazer um cronograma capilar. Eu mostro o cronograma capilar que eu tava fazendo naquela época, mas que você pode fazer hoje. Tem uma tabela que você vai usando lá e dá tudo certo. O cabelo fica muito bem tratado quando você usa um cronograma capilar. Sério, é gritante. Na verdade, eu acho que eu vou até voltar a fazer isso. Olha eu mesmo sendo impactado pelo meu conteúdo. Eu acho que eu vou voltar a fazer cronograma capilar porque isso faz muito bem. O cabelo fica muito bem tratado. Eu dei uma pausa no cronograma capilar porque eu tô usando alguns produtos pra queda de cabelo, né? Eu já falei com vocês que eu tô com queda de cabelo. Então, eu tô focando em resolver o problema da queda de cabelo. Shampoo pra queda de cabelo, ele dá uma ressecada. E tem dia que eu olho e falo, nossa, cara, meu cabelo tá muito ressecado. Mas, enfim, é foco. O meu foco, no momento, é tratar a queda de cabelo. Que eu vou falar como eu tô fazendo isso no último vídeo, né? Que é o próximo vídeo dessa websérie. Então, vamos voltar aqui. Cronograma capilar, beleza? Cabelo quimicamente tratado, seja alisado, seja pintado, cronograma capilar vai melhorar muito o teu cabelo. Outra coisa é o seguinte, quando tem um cabelo quimicamente tratado, você precisa ter uns cuidados diferenciados. Principalmente quando você vai à praia e quando você vai à piscina. Por quê? Tanto a água com sal, tanto o cloro quanto o sol danificam muito o cabelo. Então, é interessante você ter alguns cuidados específicos. Isso vale também pra quem não tem o cabelo quimicamente tratado. Mas, pra quem tem o cabelo quimicamente tratado, isso é obrigatório. Se não, você sai da praia, da água, da piscina. Você não consegue nem enfiar a mão no cabelo de tão embolado que fica, de tão ressecado que fica o cabelo. E aí, você pode usar um protetor capilar. Esse protetor capilar, ele pode ser tanto um condicionador específico que você vai usar antes de ir à praia e depois de ir à praia. Geralmente tem uma linha de shampoo e condicionador que é pós-sol ou praia, que você já sabe que é uma linha que vai cuidar do seu cabelo. Geralmente vem escrito praia ou verão, mas tá querendo dizer tanto a água do mar com sal quanto da piscina com cloro. Geralmente essas linhas vão tratar as duas coisas. Pode ser esse condicionador, também pode ser um protetor solar pro cabelo. Assim como a gente tem protetor solar pro corpo, pro rosto, existe protetor solar pro cabelo, que além de proteger do sol, também vai proteger da água com sal e da água com cloro. E aí, esse protetor você pode passar tanto antes de sair de casa, como o ideal mesmo é você passar antes de sair de casa. Você foi na praia, na piscina e tal, deu um mergulho, voltou, passa de novo. Cada vez que você entrar e sair da água, o produto vai sair, claro que não vai sair completamente, mas vai sair uma boa parte e aí é interessante você repor ali e passar mais um pouquinho no cabelo. Mas, se você falar, Thiago, não vou levar isso pra praia, não vou levar o protetor pro cabelo na praia, por sei lá, N motivos aí tu não quer levar. Não tem problema, quer dizer, tem problema, mas ok, não leva. Mas passa pelo menos antes de você ir à praia, beleza? E depois você usa uma linha pro cabelo que seja pós-praia, pós-sol, verão, porque vai ajudar a dar essa tratada no teu cabelo, porque você vai sentir a diferença se você fizer isso. Tanto é que você vê que as mulheres, geralmente, quando vão à praia e piscina, elas levam uma máscara pro cabelo, algumas levam o próprio protetor, outras só levam uma máscara mesmo pro cabelo e vai usando ali. De repente, né, você vai com sua namorada, sua amiga, enfim, alguma mulher aí que tiver uma máscara, mesmo que não seja de proteção solar, cara, usa ali, pega emprestado e usa também, porque vai dar bom pro teu cabelo. Outra dica é o seguinte, geralmente quem tem um cabelo quimicamente tratado, gosta de dar uma secada ali no cabelo pra fazer um, sei lá, um tupete, ou fazer um penteado legal ali, então gosta de secar o cabelo ou com um secador, ou com uma prancha, né, chapinha, gosta de usar esse tipo de coisa. Não tem problema nenhum, tá, gente? Zero problema, zero problema você usar prancha, usar chapinha, você usar secador, isso não vai interferir em nada a sua opção, sua orientação, sua sexualidade, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não mistura as estações, porque não existe nem o que misturar. Não esquenta a cabeça e se cuida. Você manter o teu visual, sabe, legal, o seu visual bem cuidado, isso tá muito além de sexualidade. Se você gosta de usar, ou prefere, ou nunca usou, quer passar a usar, cara, vai lá e usa. Só que tem um porém, você precisa usar um protetor térmico no teu cabelo pra proteger o teu cabelo do calor excessivo, tanto do secador quanto da chapinha. Lembrando que secador não é grudado no cabelo, beleza? Tem que ter uma certa distância ali na hora de você secar, pra você não danificar os fios do seu cabelo. Geralmente, a chapinha ou a prancha, que é a mesma coisa, o material dela já é um material que, na hora que você passa no seu cabelo, vai agredir, mas não vai agredir tanto quanto se você colar o secador na tua cabeça, beleza? Mas, mesmo assim, pra usar a chapinha, a prancha, você precisa usar o protetor térmico. E aí, se pra dar aquela finalizada ali, depois do secador, da prancha, ou mesmo que você não use nenhum desses, mas você gosta de usar uma cera ou um gel ali, sabe? Pra deixar o seu cabelo no penteado, na posição, no estilo que você gosta, não tem problema usar. Mas se o seu cabelo, ele é quimicamente tratado, evita usar todos os dias. Porque o produto que você usou, a química, já deu uma ressecada no teu cabelo. Então, né, tenta não usar sempre ali a cera. Sei lá, tira pelo menos um dia da semana aí, você não vai usar a cera, não vai usar o gel, vai deixar o teu cabelo ali respirar, porque se não, você usar muito, pode acabar deixando o teu cabelo bem ressecado. Ele vai ficar ali no estilo? Vai ficar legal durante o momento que você tiver com esse produto no teu cabelo? Vai! Mas depois que você tirar, quando você chegar em casa, vai ficar cagado. Então, assim, é legal a gente ficar o cabelo bem arrumado quando a gente vai sair, mas é interessante a gente fazer isso mantendo o nosso cabelo saudável. E aí, se a química que tu usou no seu cabelo foi pintar o seu cabelo de loiro, filho, você precisa usar uma coisa chamada matizante. Geralmente, existem xampus e condicionadores que são matizante ou uma máscara pro cabelo que seja matizante, porque senão, o teu cabelo vai ficar amarelo da cor dessa camiseta aqui que eu tô usando. E aí, não fica legal não, tá? O seu cabelo amarelado não fica interessante. É legal você manter o seu cabelo com aquele loiro, ou mais platinado, ou o loiro amarelo que é a tinta. Não o loiro amarelo de queimado, de maltratado. Então, pra isso, você precisa usar uma linha matizante. Gente, todos esses produtos que eu fui falando aqui, é só você jogar no Google. Tipo, ah, protetor térmico pro cabelo, vai aparecer lá. Matizante pro cabelo, vai aparecer. Protetor solar pro cabelo. Joga no Google, vão vir várias marcas, vários produtos. E aí, você escolhe um lá pra você usar. Me conta aqui embaixo se você já fez algum procedimento no cabelo. Olha, eu já fiz tanto esse tipo de procedimento de pintar, quanto também já usei o produto pra... Não era nem alisar. Ele alinha os fios, que se chama Botox. Já fiz esse tipo de procedimento no cabelo. Assim, o Botox, eu achava até... Porque ele tem... Ele dá uma hidratada no cabelo, dependendo do tipo do produto que tu usa, tá? Então, o cabelo ficava bem hidratado, ficava legal. Só as pontas ali, que eu tinha que tomar um pouco mais de cuidado na época que eu usava esse tipo de produto. E aí, me conta aqui embaixo qual tipo de produto você já usou no seu cabelo, qual tipo de química, ou se você nunca usou, tem vontade de usar. Bora trocando essa ideia aqui nos comentários, beleza? Então é isso. Se você assistiu esse vídeo aqui até o final, comenta aqui embaixo. Cuidados! Que eu vou saber que você entende ali, que você precisa se cuidar, e que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E que você mantém o teu corpo bem cuidado. Isso é essencial e é muito importante, beleza? Então é isso. Não esquece, hein? Tem os outros vídeos da websérie. Se você não assistiu, volta pra assistir. E vai ter o último episódio aqui ainda, beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí E aí